Beleza, aqui tem mais uma pergunta Acha mais seguro Multisig ou ter várias wallets? Depende Por exemplo, Lorena Por exemplo, se você não tem Ouça, se você não quer Deixar seus bitcoins pra ninguém Inclusive o bitcoin é a primeira propriedade na história da humanidade Que você pode levar pra você no caixão, não é isso? Isso Você pode garantir que o seu ouro vai Não vai pra mais ninguém quando você morrer, não Quando você morrer, alguém vai pegar aquele ouro e vai ficar pra ele, não é isso? Só que o bitcoin, se você morrer com a senha Ele vai com você, não é isso ou não? Seu imóvel, você pode garantir Pra onde for, pra céu ou pra baixo, não é isso? Ou pra lugar nenhum Como você Você não disse que não reconhece, já disse como seus tios em Salvador Então pra você, ela não tem céu, você não vai pra lá, não é isso ou não? O que? Ué, então as outras religiões Como muçulmais Você é muçulmana? Você acredita que o Mohamed é o profeta? Você acredita que o Mohamed é o profeta? Não tem religião Então você vai pro inferno? Você já vai Se você acredita que o muçulmano tá certo Você nem tem chance de arrependimento Porque você já tá no inferno Por quê? Não tô falando que eles estão certos Só tô falando que eu não tenho religião Então, se você não tem religião, como é que você vai pro céu? Você vai pro céu de que nenhum Deus Qualquer um deles que esteja certo, você tá fudida, não é isso ou não? Vai voltando, ok? Sim Bom, respondendo a pergunta aqui do Felipe Se é melhor ter uma multisig ou várias wallets Depende, depende muito Depende muito Primeiro, multisig, além de ser mais complexo Você precisa de mais de uma hardware wallet pra assinar Custa mais caro a transação, é mais bytes Então, tipo assim, isso é trabalho Pra uma pessoa só, que não tenha sócio Que não tenha que fazer uma combinação É muito mais prático, por exemplo Ele fazer um chame secret Ou ele fazer um passphrase Que nunca esteja em lugar nenhum A passphrase não precisa ser uma palavra A passphrase pode ser uma palavra Pode ser uma frase Pode ser um refrão de música Podem, inclusive, ser palavras, números e símbolos especiais Não dicionarizados Eu recomendo que não se coloque palavra Por exemplo, uma frase São muito mais dígitos Se tiver em colise Letras maiúsculas e minúsculas Caracteres especiais Vocês gostam de botar No N Como é que chama quando você bota o N Com o negócio em cima Como é que chama isso? N N Você gosta de N Aqui no Brasil A gente gosta de botar no A No O, não é isso? Bota C cedilha Isso existe no Brasil C cedilha, não é isso? Você pode utilizar Caracteres especiais, inclusive Palavras não dicionarizadas Essa é a solução mais prática Se for uma pessoa só Inclusive, uma das coisas Que a gente menciona no livro É que se você tiver Doze ou treze herdeiros Uma das maneiras De você evitar briga entre eles É você Dar a CID Num lugar que todos eles sabem Onde está Por exemplo, no cofre de sua casa Você pode deixar a CID Em dois, três lugares Que todo mundo saiba onde está E ter alguma dificuldade De acesso físico E botar o dev-me-suit Botar o e-mail automático a eles Quando você ficar inativo Seis meses ou um ano Dizendo qual é A passphrase Para o dinheiro Que cada um deles Vai receber de herança Não entendeu o que eu estou dizendo, Lorena? Sim Por exemplo, você tem doze filhos Eu vou mandar A CID De cada um deles Para eles A única chance Desse dinheiro ir para o fundo do mar É se eu e ele morrermos E ele não der acesso Do e-mail dele Para mais ninguém Então você vai botar Confiança em outro É isso? Não Você está entregando a ele O que você quer que seja dele Depois da sua morte Depois que você morreu Isso é dar a confiança Isso é dar a outra pessoa? Ah, para teu filho Eu entendi agora Você entende o que é Um dead man suite? Você entende esse serviço? Tem de graça no Google? O dead man suite? O gatilho do homem morto? O gatilho do homem morto? Então o e-mail automático Que você envia para pessoas Com uma mensagem qualquer Inclusive você pode se despedir Você pode escrever lá Olha, Lorina Eu quero dizer Que eu te corneei tal dia Que como é que chama Seu filho não é seu É sua mãe Seu pai e tal Eu nunca tive coragem De dizer isso para você Eu devo Por favor Pague mil reais A Alain que eu devo Cobre 50 mil reais A Ritemband Que eu emprestei para ele O nosso plano de saúde é tal O seguro de vida A polícia e tal Cobre não sei onde Não é útil você dizer isso A seus parentes Depois que você morrer? Ei, Lorina Você entendeu o que eu estou dizendo? O que você falou no último? Não é útil Você informar seus parentes Os seus últimos desejos Seus obrigações Seus direitos Dar as informações Depois de você morrer Isso não custa nada É um serviço grátis Qualquer serviço de e-mail O Gmail tem isso O Hotmail tem isso O ProtoMail tem isso É um serviço grátis Em qualquer serviço de e-mail O que pode acontecer É você ficar em coma Dois anos E sua mulher Seu filho receber o e-mail E gastar seu dinheiro Porque se você ficar inativo Se você não entrar na conta Porra, vai mandar e-mail Você morreu ou não morreu Não é isso não Mas aí você não Tipo, não Corre o risco de Sei lá Sofrer de uma Doença De perder a memória E você esqueceu Da senha do e-mail O que que acontece aí? Não tem problema nenhum Se você não acessar o e-mail O Deadman Suite Vai mandar Vai mandar para as phrases Para os seus herdeiros Em X meses Que você determinou lá Pode ser dois meses Um mês Um ano Dois anos Tem problema nenhum Você pode morrer Perder a memória E seus herdeiros vão receber Isso Ou então Na questão do Multisig Que ele tinha explicado Tem empresas Empresas Que fornecem esse tipo de serviço Como a Casa Old Ou então a Outchanger de Castle Você fica com uma chave E eles ficam com uma outra chave Aí vocês também podem fazer Também o esquema Também de sucessão Também Em vez de você A pessoa que não é tão técnica Fazer o Multisig Por ela mesma Se existe um terceiro Que também vai Contar também uma chave Só que eles não vão ter Acesso aos seus fundos Se você também Não assinar com sua chave Também É também uma outra Boa ideia também Que tem muita gente fazendo Pra não ter O risco De tentar fazer sozinho Por não ser Da área mais técnica Você prefere botar Dez? Lorena Você prefere botar Dez herdeiros Pra ter que se entender Pra entrar em concordância Ou cada um receber A sua parte Acabou Por e-mail Não sei Até agora Cada um recebeu o seu Cada um recebeu o seu Acabou Não é isso? Não, mas Você pode ter um herdeiro Mas você pode ter Sem legatários Sem legatários Por exemplo Eu posso deixar um legado Pra você Inclusive Eu posso deixar Por exemplo Você não quer ter filho Não é isso? Não Você quer ter filho? Você quer ter filhos? Eu posso deixar dois bitcoins Se você tiver um filho Nos próximos cinco anos Isso já não muda Sua opinião Sobre isso não? Não Depende de quantos bitcoins For daqui a três anos Não é isso ou não? Você pode estimular Seus filhos Seus sobrinhos A fazerem coisas Que você desejaria Que eles fizessem Se você Colocar legado a eles Com alguma condição A termo Não é isso? É Pode sim Não é? Nudge Que chama na psicologia No behavioral economics Isso chama Nudge Não é isso? Você não gostaria Como que chama? Nudge Nudge N-U-G Nudge Você dá uma tangida Uma tangida Não é isso? Você não vai forçar o cara Você vai dar aquela tangida Não é isso? Tá vendo pessoal Renato É enciclopédia urbana Por exemplo Sabe mais do Paraguai Do que eu? Mentira Mentira Não Eu sou uma vergonha Para o Paraguai Não, mas não interessa Você nunca vai querer Nem pisar no lugar desse Nesse lugar não lhe interessa Não é isso ou não? É Depende Depende Como estiver a situação É Às vezes é melhor Fugir da energia elétrica É Dependendo da situação Exatamente O chinês chegar aí Às vezes é melhor Irm chinês Fazer uma corda Com os caras lá Ser bem lembrado Mas voltando Você não tem Nenhuma causa Não tem um amigo Que você gostaria de fazer Nenhuma doação Na sua morte Você vai ter que deixar tudo Para uma pessoa só Tem várias causas Pessoas Que você pode querer ajudar Não é isso ou não? Hoje sim Mas quem sabe No futuro eu troco de ideia Coloque mais pessoas É claro O meu desejo De última vontade Tem prêmios Para quem matar Umas 70 pessoas Inclusive a família delas E tem um legado Para mais de 30 pessoas Não tem pessoas Não tem pessoas Você morre Morre e levar os bitcoins Com você Isso não é uma atitude Egoísta Você está beneficiando A todos os bitcoineiros Não é isso? Você está o que? Beneficiando Enriquecendo A todos os bitcoineiros Porque vai ficar lá Porque você está aumentando A escassez Você está aumentando A escassez do bitcoin Igual como aconteceu No começo Até quando você morre Com os bitcoins Não é egoísmo É Você está ajudando A comunidade É verdade Tá bom pessoal Para encerrar a live aqui Última pergunta Quais livros Indicam sobre assuntos Que influenciam No aprendizado Sobre bitcoin Economia e dinheiro Bom O primeiro livro É de vocês Rede Pio A edição 2 Na verdade Depois que acabar Essa live aqui Eu vou deixar Nos stories lá Com o link Para comprar na Amazon Para o pessoal Conseguir Comprar desde lá E só avisando Que falta atualizar Acho que Esse mês já atualiza Não é Alan? Desculpa Eles deram até o dia 13 Para estar dando Uma atualizada Na versão digital Na versão física Ainda estou esperando Porque nos Estados Unidos Já está disponível Obrigada Renato Alan Por participar Dessa live E os textos Para vocês Eu estou orgulhosa E foi a primeira De vocês Os brasileiros Tem que estar Foi a primeira Vocês Fizeram a honra De estar aqui Da primeira vez Sucesso Para vocês Eu acho Algo muito legal Interessante Que tenha Livros De brasileiros Que seja Do Brasil Que acho Que vai ser Um patrimônio Para o país Também Obrigada Por compartilhar Seus conhecimentos Com a gente Obrigada Se quiser Se quiser saber Mais O sub-stack Do Renato E da parte Minha Eu escrevo Uma coluna Semanal Lá no Livecoins É imperativo moral Lorena A gente não tem escolha É imperativo moral A gente não tem escolha O Alan O Alan é colunista Do Livecoins E ele Solta nos artigos Uma vez por semana Ontem saiu um artigo Muito interessante E convido O pessoal Que está assistindo A live Que vai assistir Depois Para ler Esse artigo Bom Obrigada Muito bom Obrigada Obrigada Vamos marcar De novo Outra live Quando sair O terceiro livro Renato tem muito Ainda para escrever Eu acho que vai escrever Uns seis livros Por aí Será? Isso com o Alan Meu Deus Você tem que espalhar Esse conhecimento Está tudo na internet Está tudo aí À disposição Não é não? O Blackpill O Blackpill Deve sair No início Do ano que vem Né Renato? A gente já começou A fazer algumas coisas Já Está rodando Outro livro Eu não sabia A questão É que o pico De venda do livro Vai ser Quando o pico Do Bitcoin As pessoas se interessam Por Bitcoin Quando o preço sobe Quando o preço Está de lado Ninguém quer saber De Bitcoin O pessoal só quer Comprar na alta E só quer vender Na baixa O emocional O grande problema Na sociedade atual É exatamente esse Os homens se efeminaram E as mulheres Se infantilizaram Todo mundo quer responder Por emoção E não por razão Mas o Bitcoin Vai ajudar A resolver isso É E o pessoal Tem que trabalhar Muito no emocional Mesmo Porque o Bitcoin É o ativo Mais volátil do mundo Então É brincadeira É complicado Obrigada pessoal Tchau Valeu Obrigada Tchau Tchau Como é que está Desse nosso Acho que Tchau 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 Tchau